Terminal, para tanto aperte como manda registrar a presença e posiciona a digital no leitor. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Registro a presença das deputadas Ana Paula Siqueira, presidenta da comissão, Ale Portela, vice-presidenta e deputada Andréa de Jesus. Suspendo as reuniões para a organização do trabalho. ... ao requerimento de número 2.506 de 2019, em 5 de maio de 2023. ... ofícios da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos de número 1037-1038 de 2023, em 1º de junho de 2023. Ofício do Sr. Eliezer Francisco Correia, gerente de relacionamento institucional estadual da Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, publicado no Diário Legislativo, em 15 de junho de 2023, justificando o não comparecimento de representantes dessa empresa na visita que a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher realizou ao chacreamento fateiro, em 19 de maio de 2023, no distrito de Ravena, em Sabará. E colocando-se à disposição para fornecer quaisquer esclarecimentos relativos ao fornecimento de energia ao referido chacreamento. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei número 3.019 de 2021, no primeiro turno, do qual foi designado como relatora a deputada Ana Paula Siqueira. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A requerimento solicitando inversão de pauta, a apreciação, em último lugar, do projeto de lei 57 de 2023. As deputadas que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 3.861 de 2022, em primeiro turno, dispõe, sob o direito de toda mulher, a ter acompanhante nas consultas e exames, inclusive os ginecológicos, nos estabelecimentos públicos e privados de saúde do Estado. De autoria da deputada Ione Pinheiro, relatoria da deputada Alê Portela. Indago a relatora, deputada Alê Portela, se está em condições de emitir o seu parecer. Em condições, presidente. A palavra está com a deputada Alê Portela. Muito obrigada, presidente Ana Paula Siqueira. Boa tarde também a minha nobre colega Andréia de Jesus. Uma alegria muito grande estar aqui nesse dia em que as pautas discutidas nessa comissão são de extrema relevância para a sociedade, a qual eu inicio agora a leitura breve do parecer em primeiro turno do projeto de lei 3.861 de 2022, de autoria da deputada Ione Pinheiro. Bom, o projeto de lei epígrafo dispõe sobre o direito de toda mulher a ter acompanhante nas consultas e exames, inclusive os ginecológicos, nos estabelecimentos públicos e privados de saúde do Estado, tendo sido distribuídas as comissões de Constituição e Justiça de Saúde, e nesta comissão de defesa dos direitos da mulher. Bom, discorrendo um pouco sobre o relatório, este projeto de lei visa assegurar às mulheres esse direito e também fixa estabelecimentos de saúde o dever de informar esse direito em locais visíveis e de fácil acesso a pacientes, estabelecendo assim penalidades para casos em que se verificar o descumprimento da futura lei, tanto para servidores públicos, quanto por funcionários de hospitais ou estabelecimentos de saúde privados. Gostaria aqui de destacar alguns pontos em que alencamos aqui dados relevantes, onde a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos indicou ocorrência entre 2020 e maio de 2022, 373 casos de violências sexuais sofridas por mulheres em unidades de saúde pública ou privadas. Porém, essa pesquisa não identificou quantas das vítimas seriam pacientes, acompanhantes ou funcionárias. Entretanto, aponta que 95% dos casos, os suspeitos são do sexo masculino. E em 75% das situações, os profissionais das unidades de saúde foram apontados como os agressores. Bom, a respeito dessa forma de violência praticada contra a mulher, cabe observarmos o Manifesto da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, publicado no ano de 2022, diante do crescente número de casos de violência sexual em instituições de saúde. Em seu artigo, a entidade cita o levantamento divulgado no ano de 2019 pelo jornal Intercept, que revelava o registro de, pasmem, 1.734 casos de violência sexual em instituições de saúde, entre 2014 e 2019. Isso somente em nove estados, dentre esses estados, o estado de Minas Gerais. Desse quantitativo, segundo a mesma publicação, foram compilados 1.239 registros de estupro e 495 de assédio sexual, violação sexual mediante fraude, atentado violento ao pudor e importunação ofensiva ao pudor em locais como hospitais psiquiátricos, consultórios médicos e dentários, laboratórios e unidades básicas de saúde. Outro levantamento, obtido a partir de dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, compilou 373 violências sexuais sofridas por mulheres dentro de unidades de saúde públicas e privadas, entre 2020 e 2022, como já citado, incluindo denúncias de estupro, abuso sexual físico ou psicológico, assédio sexual, conforme bem lembrou a Comissão de Saúde, em seu parecer. Bom, a relevância desse tema é indiscutível, e a gravidade dessas violências praticadas contra as mulheres exige atenção e a firme atuação dos poderes públicos e de toda a sociedade. É, de fato, estarrecedor que as mulheres estejam expostas a um contexto de violações físicas e psíquicas no ambiente hospitalar, que deve, sim, ser reconhecido como um espaço de extremo cuidado, praticada justamente por profissionais de saúde e num momento de maior vulnerabilidade, em que as pacientes mais necessitam da indoniedade e proteção no atendimento. Com essa perspectiva, entendemos que a regulação pretendida no projeto de lei e análise, se somará a outros instrumentos estatais para o enfrentamento dessa modalidade de violação. Desse modo, ratificando o mérito da proposição, consideramos acertada a sua aprovação na forma do substitutivo 2, apresentado pela Comissão de Saúde, o qual, a nosso ver, aprimora a proposição original, atribuindo-lhe maior concretude. Por fim, em cumprimento ao parágrafo 3º do artigo 173 do Regimento Interno, essa comissão também deve se manifestar sobre as proposições anexadas ao projeto em análise. O projeto de lei nº 219, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que assegura o direito das mulheres de terem acompanhantes nas consultas, procedimentos e exames em geral, nos estabelecimentos públicos e privados de saúde. O projeto de lei nº 309, de 2023, de autoria da deputada Maria Clara Marra, que dispõe sobre o direito das mulheres de terem acompanhantes em procedimentos de saúde que exigem sedação nos estabelecimentos públicos e privados do Estado. E o projeto de lei nº 383, de autoria do deputado Enes Cândido, que altera a lei nº 16.279, de 2006, a qual dispõe os direitos dos usuários das ações e dos serviços públicos de saúde do Estado. Assim, tendo em vista a semelhança entre conteúdos, reputamos que o arrasoado acima apresentado também se aplica aos projetos anexados. Conclusão, faço exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 3.861, de 2022, no primeiro turno, na forma do substitutivo 2, apresentado pela Comissão de Saúde. É isso, presidente. Deixa o relatório. Muito obrigada. Deputada, a lei Portela, em discussão, o parecer? Não há deputadas inscritas para a discussão, encerra essa discussão. Em votação, o parecer. As deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto de lei nº 464, de 2023, em primeiro turno. Dispõe, sob a prioridade de atendimento psicossocial, às mães que se dedicam integralmente ao cuidado de filhos com transtorno do espectro autista no SUS. De autoria do deputado Tiago Costa, relatoria da deputada Ana Paula Siqueira. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei, 464, de 2023. De autoria do deputado Tiago Cota, o projeto de lei dispõe sobre a prioridade de atendimento psicossocial às mães que se dedicam integralmente ao cuidado de filhos com transtorno do espectro autista no SUS. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, de defesa dos direitos da mulher e de saúde. A primeira delas, em seu exame preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. Vem agora a matéria a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito, conforme determina o artigo 188, combinado com o artigo 102, 22º do Regimento Interno. A proposição em análise, objetivo estabelecer prioridade de atendimento psicossocial no SUS às mães que se dedicam integralmente ao cuidado dos filhos com transtorno do espectro autista. Em sua justificação, o autor destacou que é amplamente conhecido o impacto físico e mental que sofre uma pessoa que tem a responsabilidade de cuidar em tempo integral de um familiar com condições crônicas severamente impactantes, especialmente se é um filho. Enfatizou que esses cuidadores necessitam de apoio psicológico para conseguirem suportar um cotidiano extremamente desgastante, lidar com uma sociedade excludente e perceber a importância também de cuidarem da sua própria saúde. Salientam ainda que é sobre as mães que geralmente recai a maior responsabilidade do cuidado dos filhos. Em seu parecer, a Comissão de Constituição e Justiça ressaltou que, no que se refere ao exame de iniciativa parlamentar, não existe vedação para que se instaure o processo legislativo. destacou que, nos termos do artigo 23 da Constituição Federal, é competência comum aos entes federados cuidar da saúde e da assistência pública, da proteção e da garantia das pessoas com deficiência. Contudo, verificou a impossibilidade de tramitação do projeto na forma original apresentada, haja visto o estabelecimento de prioridades na prestação de serviços psicossociais pelo SUS, em detrimento de outros grupos vulneráveis, que também deles necessitam. Desta forma, a fim de preservar o escopo da proposta e adequá-la aos preceitos constitucionais, apresentou o substitutivo número 1, que altera a Lei 13.799 de 2000, e com o qual concordamos. Cabe agora a esta comissão analisar o mérito do projeto sobre a perspectiva dos direitos da mulher. Inicialmente, devemos esclarecer que o transtorno do espectro autista, TEIA, é um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado pelo desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficits na comunicação e na interação social, padrões de comportamentos repetitivos estereotipados, podendo apresentar um repertório restrito de interesses e atividades. A Lei Federal, de número 12.764, de 2012, que institui a política nacional de proteção aos direitos da pessoa do transtorno do espectro autista, representou um avanço na promoção dos direitos das pessoas com TEIA, pois além de estabelecer diretrizes para a atenção a esse público, caracterizou-se expressamente com pessoas com deficiência para todos os efeitos legais. Restando claro que as pessoas com TEIA são caracterizadas como pessoas com deficiência, passamos para as considerações. Conforme exposto pelo autor, na justificação da proposta, é inegável que as mães fazem mais que os pais na divisão das tarefas do cuidado com os filhos. Culturalmente, isso é entendido como obrigação essencial da mulher, que fica sobrecarregada com a sua jornada de trabalho e os cuidados dos filhos e a casa, que não são considerados trabalhos. Quando se analisa os cuidados com a pessoa com deficiência, essa realidade fica ainda mais evidente, pois muitas mães de crianças com deficiência abdicam de suas vidas para se dedicarem integralmente ao cuidado dos filhos. Elas acabam se tornando, muitas vezes, as principais responsáveis por essas crianças que requerem cuidados específicos, deixando de lado a vida social e profissional para o trabalho exclusivo do cuidado, o que resulta em mais sobrecarga para essas mulheres. Um filho com deficiência exige ainda mais de uma mãe, tanto no aspecto físico quanto no emocional. Por isso, é urgente e importante um olhar atento para as mães, principalmente por meio de políticas públicas, que é o que pretende por meio do projeto em análise. demonstrada a importância do tema, ratificamos a concordância com o substitutivo apresentado pela comissão, que nos precedeu, principalmente quanto ao fato de ampliar o público beneficiário do projeto, tendo em vista a necessidade de ampliar, de amparar as famílias e os responsáveis pelas pessoas com deficiência na questão da saúde mental e garantir o acesso dessas pessoas da rede de atenção psicossocial do SUS. Conclusão. Pelo exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 464 de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Este é o meu parecer. Em discussão, o parecer. Para discutir, presidente. A palavra, deputada Leportella. Bom, primeiramente, eu gostaria de parabenizar o autor Tiago Cota e também a relatoria da Ana Paula Siqueira e expressar aqui, deixar registrado o que já é garantia, o que está expresso em seu artigo 25 da Constituição da República, que trata, não somente no artigo 5º, a dignidade da pessoa humana, mas no artigo 25, fala da saúde e bem-estar. E nele cita que toda pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para assegurar-lhe e a sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários. Essa tarde aqui, eu sei que essa Assembleia tem produções legislativas louváveis em relação à pessoa com espectro, portadora do espectro autista, mas nessa tarde, presidente, o que nós estamos discutindo aqui é a mãe. É o trabalho mais louvável que nós temos em termos de sociedade. O labor da maternidade, nós sabemos bem. Você deixando um legado aqui nessa casa em relação à maternidade e eu sendo a primeira parlamentar a receber este legado, uma parlamentar que tem duas parlamentares com viés ideológicos diferentes, mas que comungam da mesma luta pelo direito da mulher. me sinto honrada em receber de primeira mão esse legado, a partir de outubro, com a chegada do Henrique, e dizer que precisamos de valorizar a maternidade. Não somente a Constituição, como sempre falamos aqui, mas precisamos de ressaltar que a mãe, ela precisa da dignidade, não somente mínima, mas aquela dignidade que está prevista na Constituição. E nós sabemos também que nós temos a Política Nacional de Proteção de Direitos da Pessoa, com Transtorno do Espectro Autista, que infelizmente ainda não foi capaz de garantir esse direito. Esse direito prioritário no atendimento psicossocial da mãe. E que nós precisamos de lutar isso aqui em Minas Gerais para que se torne exemplo, em todo o país, da importância dessa legislação ser aprovada também em matéria nacional. Nós sabemos que a mãe, muitas vezes, não somente a mãe de filhos com Transtorno do Espectro Autista, mas diversas mães acabam se negligenciando, negligenciando do autocuidado. Sendo por fatores sociais, sendo por fatores laborais, nós sabemos que nós vivemos uma sociedade hoje excludente em relação à maternidade. ela exclui a mãe que trabalha, ou ela exclui a mãe que deixa o seu trabalho para poder cuidar da maternidade. Nós precisamos de tratar do bem-estar dela. Nós sabemos que a maternidade, ela é a base de uma sociedade, de uma sociedade justa, de uma sociedade democrática, de uma sociedade que trata o futuro melhor, não somente no nosso estado de Minas Gerais, mas no Brasil também. E nós precisamos de estar aqui, como legisladores, cuidando desse autocuidado da mãe, cuidando para que ela não se negligencie, cuidando da mãe mineira, e evitando que uma sociedade tão excludente, tão injusta que nós vivemos, possa prejudicar esse autocuidado. Nós precisamos de garantir esse direito, seja dentro das escolas, seja dentro dos atendimentos sociais, dentro dos atendimentos de saúde, é de extrema importância. Então, presidente, gostaria de parabenizá-la pela autoria do relatório, e já antecipar e deixar registrado aqui o meu voto, sim, para aprovação do projeto de lei 464 de 2023, em primeiro turno. Muito obrigada. Nós agradecemos, deputada Leiportelli, vou aproveitar também, embora tenha sido relatora, quero aproveitar para discutir o relatório, parabenizar nosso colega deputado Tiago Cota pela iniciativa, e aqui, deputada Leiport, na legislatura passada, e também nessa legislatura, nós temos realizado, aqui mesmo na Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, também na Comissão de Saúde, também na Comissão em Defesa das Pessoas com Deficiência, a pauta das mães atípicas, mães com filhos, com diversas deficiências, e também com transtorno do espectro autista, e sabemos bem o quão é difícil a vida dessas mães. Lendo aqui o relatório, me lembrei, com muita vivacidade, de um momento em uma das audiências públicas que eu participei, deputada Andréa de Jesus. A mãe não era mãe de uma criança autista, mas ela era mãe de uma criança com deficiência, e essa criança já tinha seis anos de idade, e a mãe nos relatou que, desde o nascimento da criança, ela não sabia mais o que era tomar banho de porta fechada, usar o banheiro de porta fechada, porque a criança precisava dela o tempo todo, e o companheiro não dava conta de lidar com a situação da criança, então toda a sobrecarga era para ela, e ela não tinha sequer o direito de usar o banheiro de porta fechada. Essa foi uma audiência que me marcou profundamente. E lidando com a realidade das pessoas com transtorno do espectro autista, com as mães que lidam, a gente sabe que é uma carga bastante puxada, são muitas terapias para colaborar no desenvolvimento dessas crianças, terapia ocupacional, psicologia, fonaudiologia, fisioterapia, em alguns casos. Então, é uma sobrecarga enorme, é uma dificuldade para conseguir os serviços no SUS, e aí, quando você consegue, você ainda tem que enfrentar, relatos aqui também já foram compartilhados aqui, de enfrentar as dificuldades com o transporte público, que não colabora, muitas vezes a dificuldade em garantir a alimentação durante aquele tempo de deslocamento, a própria realidade prática de impacto na vida de trabalho, porque uma mãe que tem uma criança com o espectro autista, e ela não tem uma estrutura, deputada ali, ela mal consegue trabalhar, porque segunda ela vai numa terapia, terça ela vai na outra, quarta ela vai na outra, e isso a impede, na verdade, de exercer a sua função. E, com isso, as mães deixam, sim, para segundo, terceiro, quarto, talvez nunca priorizando a sua saúde emocional, a sua saúde integral, seus cuidados básicos. Então, é muito importante uma lei como essa, porque vai trazer a prioridade nesse atendimento, dado que estamos lidando com uma pessoa, com uma mãe, que se não for atendida com prioridade, ela não fará uso desse serviço pela própria dinâmica de atendimento às suas crianças. Então, destacar aqui, realmente é um projeto bastante relevante, vamos trabalhar para que ele possa ser também aprovado, com celeridade na Comissão de Saúde, apreciado em plenário, para que volte a nossa comissão para o parecer de segundo turno, e trabalharemos para que possamos aprová-lo o mais rápido possível para garantir às mães mineiras essa atenção com prioridade. Encerro essa discussão. Em votação, o parecer. As deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, o parecer. Projeto de lei nº 57 de 2023, em primeiro turno. institui a política estadual de apoio e incentivo à mulher no esporte e dá outras providências. De minha autoria, autoria da deputada Ana Paula Siqueira, relatora, deputada Andréa de Jesus. Indago a relatora se está em condições de ler o seu parecer. Sim, sim, presidenta. A palavra, deputada Andréa de Jesus. Boa tarde. Cumprimento as minhas colegas deputadas que aqui estão. E quero primeiro parabenizar a vossa excelência pela iniciativa do projeto. Me debrucei sobre ele. E acho que é extremamente importante a iniciativa de fomentar uma política de incentivo às mulheres a participar do esporte. e que esse fomento venha principalmente do Estado. A senhora acabou de aprovar um relatório importante falando do papel das mães, as mães que precisam de atendimento psicossocial. E, mais uma vez, a iniciativa é também colocando as mulheres no centro da política do Estado. Bem, o relatório, em primeiro turno, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, o projeto institui uma política estadual de apoio e incentivo à mulher no esporte, tendo sido distribuído na Comissão Constituição e Justiça, agora está na Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, esporte, lazer, juventude, para receber seu parecer. Institui a política de apoio e incentivo à mulher no esporte, projeto em análise, estabelece objetivos e define ações para sua execução, tem como objetivo principal, foram previstos, entre outros, o fomento e a criação de condições de acesso igualitário à prática de esporte para meninas, adolescentes, mulheres adultas, idosas e mulheres com deficiência. O incentivo à profissionalização das mulheres no esporte, ampliação do acesso das mulheres no cargo de liderança esportiva, extremamente importante, depois da aprovação do projeto de lei, do projeto, a lei federal, que o nosso presidente Lula sancionou ontem, garantindo equidade de salário para as mulheres, é muito importante que a lei também prevê isso, a paridade das mulheres nos cargos de liderança no esporte. Quanto às ações, a proposta estabelece, entre outras, a oferta de participação continuada de mulheres atletas, promoção de ações de prevenção e combate à violência contra as mulheres e meninas atletas, a vedação de qualquer tipo de discriminação de gênero, no que diz respeito aos valores de premiação relativo às competições esportivas realizadas no Estado. Em análise, consideramos os apontamentos da comissão que nos antecedeu, pertinentes, uma vez que o substitutivo apresentado promoveu ajuste no texto, definindo diretrizes e objetivos da política estadual de apoio às mulheres no esporte, com as quais concordamos, assim, considerando o esforço, entendemos que o projeto em análise constitui estratégia meritória para fomentar a prática de esporte, a profissionalização e a representatividade de mulheres e meninas no esporte em cargos técnicos e diretivos, merecendo prosperar nesse parlamento, entendemos oportuno. Outro, sim, que a nova lei também apresente a perspectiva de superação do racismo, pela razão que apresentamos o substitutivo número 2. No substitutivo, presidenta, nós inserimos nesse relatório 6, incentivar a equiparação e premiação de atletas femininas... Não, é outro aqui. Inciso 6, do artigo 2º. Promoção e ação de enfrentamento à violência contra as mulheres no esporte, incentivo e realização de campanhas permanentes de enfrentamento ao assédio e violência sexual, enfrentamento ao racismo, com a priorização de inserção de atletas negras na modalidade desportiva. Esse é o acréscimo e esse é o parecer, presidente. Agradeço, deputada André Jesus. Em discussão, parecer. Eu peço a palavra. Quero aqui agradecer, deputada André Jesus, pela relatoria desse projeto, um projeto que foi elaborado com muito critério, com muito cuidado, com muita atenção, às mulheres, especialmente as mulheres que já estão inseridas no esporte, mas a gente busca a criação de uma política pública para incentivar a maior participação das mulheres no esporte em todas as modalidades. Nós não fizemos recorte aqui de uma modalidade, porque nós precisamos fortalecer a presença das mulheres no futebol, no atletismo, na ginástica, nos esportes coletivos, individuais, enfim. Nós estamos agora, para a gente ter uma ideia, deputada André, como que é importante a gente ter uma política estadual que fomente e que fortaleça a presença de nós, mulheres, nas práticas esportivas. Dia 20 de julho, agora, inicia a Copa do Mundo Feminina. Muitas de nós nem estamos sabendo, mas vai iniciar um campeonato mundial de futebol, futebol feminino. Pela primeira vez na história, o futebol brasileiro, a seleção brasileira, está vestindo traje de viagem, deputada Andréia. Isso nunca aconteceu. Ontem elas embarcaram e felizes lá com o traje de esporte. Ou seja, mesmo elas já estando ali na prática esportiva, ainda há muita desigualdade com o desrespeito à participação, à efetiva participação. Na última sexta-feira, eu me encontrei na Praça de Santa Tereza com uma esportista. Ela é lutadora de judô, é campeã, inclusive, nacional. E é uma jovem. E ela estava nos falando, me falando, da dificuldade que ela tem de participar das competições. Ela é uma atleta de alto desempenho, de alto rendimento, mas ela não tem incentivo, não tem estímulo. E, com isso, ela se vê ali na dificuldade de conseguir desenvolver a sua prática. E isso vale para todos os esportes. Então, é uma iniciativa extremamente importante. Eu queria destacar que a deputada Andréia de Jesus traz aqui um relatório pela aprovação em primeiro turno aqui na nossa comissão. O meu voto é sim. E eu quero aqui agradecer e aproveitar a oportunidade para dizer para todos e todas que nós vamos trabalhar para que Minas Gerais se desponte no estímulo e no incentivo à participação das mulheres nos esportes. Indago-se, mas alguém gostaria de discutir o parecer. Inserce a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensa apreciação em plenário. Por se tratar de requerimento de minha autoria, eu passo à presidência à deputada Lê Portela. Discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. requerimento número 2.278, de 2023, de autoria de deputada Ana Paula Siqueira, requer que seja formulado o voto de congratulações com o movimento Mulheres de Timóteo, pelo valoroso trabalho em defesa dos direitos das mulheres. Em discussão, não havendo parlamentares inscritas, procedo para votação. As parlamentares que concordam, permaneçam, as que... Não é? Eu esqueço. O que difere é... Como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento número 2.435, de 2023. Requer que seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Elisabeth Silva Nascimento Mouton. Autoria, deputado Leleco Pimentel. Em discussão, em votação, as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo agora a presidência para a deputada Ana Paula Siqueira. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimentos de autorias de várias deputadas. Indago as deputadas se possa fazer a leitura em bloco para apreciação dos requerimentos. Ódio. Requerimento de número 2.717, de 2023. De autoria, da deputada Bela Gonçalves. Requer seja encaminhado ao secretário de Assistência Social de Cambuí pedido de informações sobre a política municipal e as ações de fortalecimento do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Quais são as propostas com relação às políticas públicas para as mulheres para os próximos dois anos? Quais são as ações de proteção à maternidade e à infância? Quais são as ações de prevenção e tratamento de câncer de mama e colo do útero? Doenças sexualmente transmissíveis, como AIDS, sífilis, entre outras. Execução da profilaxia prevista na lei do minuto seguinte. Em caso de violência sexual, nos postos de saúde e hospital. Implementação do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, criado em 1984 pelo governo federal. E o Programa Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Informações sobre os direitos básicos das mulheres e meninas. Materiais para estudos, eventos, entre outros, assim como dados estatísticos sobre os casos de violência, atendimentos, etc. Quadros de profissionais especializados, capacitados para atendimento aos direitos das mulheres. Ações de enfrentamento e atenção aos vários tipos de violência de gênero. Atuação das redes de enfrentamento à violência contra mulher e meninas e de acolhimento a mulheres e meninas em situação de violência. Convênio com casa-abrigo da região e articulação do sistema de garantia de direito. Previsão da regulamentação da Lei nº 2.885, de 2021, que dispõe sobre a implementação do Programa de Cooperação e Código de Sinal Vermelho como forma de pedido de socorro e ajuda para as mulheres em situação de violência doméstica ou familiar. Medida de combate e prevenção à violência doméstica, conforme a Lei Federal nº 11.347, de agosto de 2006. Implementação do Programa de Cooperação e Código de Sinal Vermelho, conforme o disposto no artigo 8 da Lei Federal, Lei Maria da Penha. Informações sobre o andamento do projeto Kits de Higiene para as Mulheres em Situação de Vulnerabilidade e Risco Social. Quais os impasses para a criação do Fundo Municipal de Direitos da Mulher, disponibilização de equipamentos públicos para reuniões e estruturação do Conselho. Requerimento de nº 2.718, de autoria da deputada Bela Gonçalves, requer seja encaminhado ao prefeito de Cambuí, pedido de informações sobre política municipal, as ações de fortalecimento ao Conselho Municipal da Mulher, quais são as propostas em relação às políticas para as mulheres nos próximos dois anos. De autoria da deputada Alê Portelo, requerimento de nº 2.733, de 2023. Requer seja formulado voto de congratulação com a rede Leoas pelo empenho em promover o fortalecimento da autonomia financeira das mulheres por meio de ações que visam estimular a capacitação profissional e incentivo ao empreendedorismo feminino, reconhecendo assim a importância do papel da mulher no desenvolvimento social e econômico do país. De autoria da deputada Lohana, requerimento de nº 2.765, de 2023. Requer seja encaminhada à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, pedidos de providência para que a delegacia especializada de mulheres no município de Divinópolis possa ser contemplada com uma escrivã e uma investigadora, preferencialmente feminina, consoante recomendação. Requerimento da deputada Alê Portelo, de nº 2.820, seja formulado voto de congratulação com Luciana Landi, Torres Portes, pelo empenho na construção de políticas públicas voltadas para a defesa das mulheres, em especial na garantia dos direitos das mesas durante a gestação e no pós-parto. Requerimento de autoria da deputada Leninha, nº 2.853, de 2023. Requer seja encaminhada à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e ao Ministério Público, pedidos de providência para que atue no caso da morte da Rafaela Dumont, levando em consideração os áudios e vídeos que demonstram a tentativa de agressão, assédio sexual e ameaças suportadas pela vítima. Requerimento de autoria da deputada Sheila, delegada Sheila, requerimento 3.041, requer seja formulado voto de congratulação com os policiais civis da primeira delegacia de Polícia do Barreiro, pela excelente atuação na operação Laços de Família, que apurou a invasão de dispositivos, captura de fotos e vídeos íntimos divulgados nos sites pornográficos, perseguição e violência psicológica contra a mulher. Requerimento, a deputada Andréia de Jesus. A deputada que subscreve requer que V. Exª nos termos artigos 103, 3 alinhado, regimento interno, combinado com o artigo 9 da deliberação da mesa, 2.705 de 2019, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedido de providências para o estabelecimento das atividades do Conselho Estadual da Mulher. Em votação, os requerimentos, as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram, aprovados. Passo à presidência, a deputada Lê Portela, para requerimentos de minha autoria. Daremos continuação à terceira fase, dando prosseguimento à votação, apreciando matérias de autoria da deputada, presidente, deputada Ana Paula Siqueira. Requerimento de comissão número 3.045. A deputada que subscreve requer que seja realizada audiência pública para debater a situação da mulher negra dentro da estrutura sociopolítica, econômica e cultural do Estado de Minas Gerais, por ocasião da 11ª edição do Julho das Pretas, Mulheres Negras em Marcha por Reparação e Bem Viver. Iniciativa criada pelo Instituto Odaro para evidenciar em território brasileiro a agenda política de mulheres negras em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres Negras, Afros, Latino-Americanas, Carimbenhas e Brasileira. Comemorada no dia 25 de julho e a agenda do Estatuto da Igualdade Racial do Estado de Minas Gerais. Requerimento número 2.724. A deputada que subscreve requer que seja realizada audiência pública para tratar sobre a importância da campanha 50 planos municipais pela primeira infância de Minas Gerais. Requerimento número 2.728. A deputada que subscreve requer que seja realizada audiência pública para tratar de importância do projeto Anima PUC Minas, Sistema Avançado de Formação, Identidade e Missão, bem como para entrega de votos de congratulações ao professor Padre Auro Nogueira de Freitas. Requerimento número 2.828. As deputadas que subscrevem requer que seja realizada audiência pública para debater a situação da mulher negra dentro da estrutura sociopolítica, econômica, social e cultural do Estado de Minas Gerais enquanto sujeitas de direitos. E homenagear Dona Efigênia Pimenta. A audiência é uma ação para reafirmar no âmbito estadual a agenda do Júlio das Pretas, iniciativa criada pelo Instituto Odara, de autoria da deputada Macaé Evaristo, deputada Ana Paula Siqueira. Requerimento número 2.968. A deputada que subscreve requer que seja realizada audiência pública para o lançamento da Frente Parlamentar de Apoio à Adoção e Convivência Familiar e Comunitária no Estado. Requerimento número 2.969. A deputada que subscreve requer que seja encaminhada à Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania em Belo Horizonte pedido de informações consubstanciada em lista que apresente quais são os procedimentos e serviços disponíveis de acolhimento e acompanhamento às mães usuárias de drogas e aos seus bebês no pós-parto, especificando-se mês a mês nos últimos quatro anos qual o número de atendimentos realizados no município de Belo Horizonte. Requerimento número 2.970. A deputada que subscreve requer nos termos do artigo 103 que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social pedido de providências para que na perspectiva dos direitos humanos promova a ampla divulgação de campanhas de apoio à adoção de crianças e adolescentes no Estado. Requerimento número 2.971. A deputada que subscreve requer que seja realizada visita ao Ministério Público de Minas Gerais no município de Belo Horizonte para, em reunião com o Procurador-Geral do MP, conhecer o cenário sobre a perspectiva do órgão ao qual estão submetidas crianças e adolescentes inseridas nos serviços de acolhimento institucional, também as que aguardam a adoção no Estado de Minas Gerais. Requerimento número 2.972. A deputada que subscreve requer que seja realizada visita à Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais para uma reunião para conhecer o cenário sobre a perspectiva do DPMG ao qual estão submetidas crianças e adolescentes inseridas no serviço de acolhimento institucional e também as que aguardam a adoção nos Estados de Minas Gerais. Requerimento número 2.973. A deputada que subscreve requer que seja realizada visita ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais para, em reunião, conhecer o cenário sobre a perspectiva do TJMG ao qual estão submetidas as crianças e adolescentes inseridas no serviço de acolhimento institucional e também as que aguardam a adoção no Estado de Minas Gerais. Requerimento número 2.977. A deputada que subscreve requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências para destinar mais ônibus para a Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais, conhecido como coleta móveis, que permitem que o hemomina se dirija a locais com grande concentração de pessoas para realizar a coleta de sangue e ainda permite a interiorização dessa importante ferramenta que promove a saúde pública. Ressalta-se que esse requerimento derivou da quinta reunião extraordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, realizada em 16 de 6 de 2023. Requerimento nº 2.978 A deputada que subscreve requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências para que o setor de pesquisas da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais seja alocado em outro prédio, permitido assim que o ambulatório da Hemominas possa ser expandido. Ressalta-se que esse requerimento derivou da quinta reunião extraordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Requerimento nº 2.978 A deputada que subscreve requer que seja encaminhada à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde pedido de providências para proceder à liberação de hidroxiureia de forma fracionada para utilização em crianças portadoras de doença falciforme. Ressalta-se que esse requerimento derivou da quinta reunião extraordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e realizada em 16 de 6 de 2023. Requerimento nº 2.980 A deputada que subscreve requer que seja encaminhada ao secretário de Estado de Saúde pedido de informações sobre o cronograma do concurso público para repor os quadros dos servidores da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais. Haja vista que o último certame foi realizado em 2012. Ressalta-se que esse requerimento derivou da quinta reunião extraordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher realizada em 16 de 6 de 2023. Requerimento nº 2.981 A deputada que subscreve requer que seja encaminhada à Secretaria do Estado de Saúde pedido de providências para que o tratamento da doença falciforme por meio da hidroxiureia passe a ser fornecido diretamente pela Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais com vista a desburocratizar o fornecimento que atualmente é realizado pela Farmácia de Minas. Requerimento nº 2.982 A deputada que subscreve requer que seja encaminhada ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social Família e Combate à Fome e à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Conselho Nacional do Ministério Público pedido de providências para que a doença falciforme passe a estar presente no rol das enfermidades que garantem ao portador o recebimento do benefício da prestação continuada o BPC Requerimento nº 2.983 A deputada que subscreve requer que seja encaminhada à Secretaria do Estado de Saúde pedido de providências para elaborar protocolo de atendimento específico a ser seguido pelos profissionais de saúde de todo o Estado para atendimento de pacientes acometidos da doença falciforme considerando as especificidades dos sintomas da doença e a rapidez com que o paciente precisa ser atendido Requerimento nº 2.984 A deputada que subscreve requer que seja encaminhada à Secretaria do Estado de Saúde pedido de providências para retomar com o centro de plantão telefônico que era disponibilizado pela Fundação Centro de Gematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais o Hemominas que consistia em canal ininterrupto que funcionava 24 horas por dia 7 dias por semana e disponibilizado aos médicos de todo o Estado orientando atendimento especializado que necessitava ser dispensado aos pacientes acometidos da doença falciforme Requerimento nº 3.042 A deputada que subscreve requer que seja realizada audiência pública para apresentação dos resultados do seminário Forma Formação Antirracista de Trabalhadores e Trabalhadoras que Atuam nas Redes de Enfrentamento e Atendimento à Violência contra as Mulheres em Belo Horizonte oferecido pelo Grupo Violências, Gênero e Saúde da Fiocruz Minas Requerimento nº 3.043 A deputada que subscreve requer que seja realizada audiência pública para debater a situação das migrantes e refugiadas em Minas Gerais especialmente mulheres e famílias lideradas por mulheres Em votação os requerimentos Em votação os requerimentos salvo o requerimento 2.828 retirado a pedido das autoras Então em votação os requerimentos as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram aprovados os requerimentos Devolvo a presidência à deputada Ana Paula Siqueira Obrigada deputada Dele Portela Eu gostaria de fazer dois destaques antes de encerrarmos essa reunião De duas iniciativas do governo federal que foram apresentadas ontem Uma diz respeito à sanção da lei da igualdade salarial para homens e mulheres Quero destacar aqui que recebi com muita alegria a notícia da sanção dessa lei da igualdade salarial Essa sanção é um reconhecimento e uma valorização da atuação da mulher no mercado de trabalho Hoje todos nós sabemos que a desigualdade salarial entre homens e mulheres chega em torno de 22% das mulheres e homens exercendo a mesma função e nós esperamos e vamos trabalhar no sentido de fiscalizar que as empresas cumpram esta lei e que sejam aplicadas a elas as sanções e as medidas eficientes para coibir essa prática que é na verdade um desrespeito muito grande para com as mulheres especialmente as que exercem funções iguais Pensam bem Homens e mulheres exercendo a mesma função mulheres recebem 22% a menos Isso é um absurdo e eu fico feliz com a notícia da sanção dessa lei ontem pelo presidente Lula Queria destacar também um anúncio que foi feito ontem pelo Ministério da Saúde pela ministra Nízia Trindade Aqui, deputadas diz respeito à saúde mental Foi anunciado ontem um aumento de quase três vezes mais no orçamento para a saúde mental no SUS está sendo aumentado mais de 200 milhões de reais para a política no decorrer do ano de 2023 Esta comissão a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher discutiu no mês de março no programa Sempre Vivas A Saúde da Mulher discutimos sobre o lema Viver é mais que sobreviver E nesta oportunidade deputada Andréia muito se falou da necessidade da melhoria da assistência à saúde mental Então quando recebemos a notícia desse investimento desse recurso que está sendo ampliado em quase três vezes nós sabemos que vai melhorar a assistência na área do SUS Esse orçamento ele é destinado para a rede de atenção psicossocial RAPS Prevê aí a promoção da dignidade humana do cuidado integral e humanizado em liberdade reinserção psicossocial e garantia dos direitos humanos Então é preciso reconhecermos essa ação importante no Ministério da Saúde numa política que ficou ainda mais prejudicada com os altos índices de registro a partir da lamentável situação de pandemia que vivemos no país Então esse é um destaque importante saúde mental em pauta com sinalização de um maior investimento para atendimento à nossa população E eu também queria aproveitar a oportunidade e fazer um convite para todos e todas na próxima sexta-feira às 14 horas dia 7 de julho nós vamos realizar uma audiência pública pela comissão de trabalho previdência e assistência social vamos discutir a importância da regulamentação do exercício da profissão do conservador restaurador de bens culturais móveis e integrados vamos receber aqui estudantes e profissionais ligados também ao FMG e a outras instituições que trabalham aí pela conservação da nossa história dos nossos bens que retratam então bem a nossa vida então queria aproveitar a oportunidade para convidar todos e todas para participarem conosco também desta audiência indagam as deputadas se gostariam de fazer uso da palavra cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença das parlamentares toda a equipe técnica aqui presente convoca os membros para a reunião ordinária determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos e aí E aí